ciúmes é na sua manifestação, você pode sentir ciúme e não manifestá-lo de maneira escandalosa você pode sentir pouco ciúme e fazer um grande barulho por causa disso então depende do temperamento de cada um e de cada uma mas o ciúme mais, digamos, mais severo que existe é hormônio dependente e ele ocorre geralmente no sexo masculino por causa disso é que as mulheres são vítimas do ciúme do homem às vezes pagando com a vida os homens matam por ciúme, as mulheres dificilmente matam por ciúme quando o homem tem ciúme, ele quer acabar com aquela causa do ciúme que pode ser o homem por quem a sua parceira está interessado ou acabar com ela se ele puder, acaba com os dois você sabe, meus jornais, todos os dias você vê mulheres que morrem na mão de homens ciumentos e por que o ciúme do homem o leva a querer destruir o objeto da ameaça? é uma coisa irracional e é irracional e porque é irracional também ocorre no mundo animal vocês se observarem o comportamento de um cão, de um gato, de um rato, de um cavalo, de um touro verão que no mundo animal existe ciúme vocês sabem, por exemplo, vocês devem ter visto, assistido algumas vezes a reação de um galo quando o outro galo se aproxima das galinhas que estão no galinheiro ele fica louco e a natureza dá a ele instrumentos pra ele brigar com o outro macho e no mundo animal que é irracional, totalmente irracional quem tem ciúme é o macho a fêmea não tem ciúme o ciúme da mulher é um ciúme social porque a mulher não é igual aos outros animais o homem é é igualzinho ao bicho então o homem tem ciúme pela exclusividade sexual e a mulher não a mulher não é o ciúme dele é um ciúme sexual o homem não tem não dá nenhuma importância ao fato de que a mulher admire outro homem se ela vive escrevendo uma carta onde ela expressa a admiração por outro homem aquilo não faz nenhum efeito nele o ciúme dele é físico o que ele não quer é que ela seja tocada pelo outro isso é uma coisa muito comum ele aceita que ela olhe que ela diga, declare ah, adoro aquele artista de cinema assim, assim então quer dizer, doutor aquilo não faz quente nem frio por exemplo, a mulher que fica tentando provocar o marido e falar assim olha aquele homem que lindo não está fazendo efeito nenhum para ele nada, nada nenhum mas se ela for tocada pelo outro aí ele fica uma fúria isso acontece com os animais sabe que a gente diz que galo o galo foi feito para brigar com os outros galos todos esses bichos todos têm chifres, etc não é porque eles perdem a fêmea não aquele chifre é para matar o outro a fêmea não tem a fêmea é mansa ela não dá a mínima importância eles tinham um galo vocês não devem ter assistido isso porque nós vivemos já num período da civilização em que vocês não criam aves no quintal mas no tempo que se tinha galinheiro no quintal todo mundo assistia esse drama você tinha um galo para todas as galinhas as galinhas tinham o ciúme do galo? Não ele podia copular com qualquer outra galinha e as outras nem levantavam a cabeça para saber o que ele estava fazendo então por que nós mulheres sofremos tanto por ciúme? porque o ciúme da mulher é um ciúme social é um ciúme pensado é um ciúme lógico que faz sentido o do macho não o do macho é um ciúme físico tocou nela ele não quer mais saber entendeu? a mulher por isso que você aqui no seu programa pergunta você perdoa, não perdoa? o homem não perdoa o homem não tem condições mentais de perdoar uma infidelidade física se a mulher passar a noite fora, acabou acabou mas se o homem passar a noite fora a mulher geralmente aceita ela pode até não aceitar mas ela não vai investigar se houve, se não houve por isso que existem prostitutas o indivíduo vai e passa com a prostituta olha, eu conheço centenas dos meus pacientes dezenas de homens que tem relações com outras mulheres mas que a esposa aceita mas um homem aceitar que uma mulher a mulher dele tem relação com outro nunca ele não aceita mas de nenhuma forma porque o hormônio dele não deixa o hormônio masculino é o grande mentor do ciúme do macho e as mulheres que tem um pouco de hormônio masculino essas tem um ciúme de macho ah essas tem ciúme de macho quer dizer que nós temos mulheres que podem ter também a fisiologia do ciúme como os homens ah, exatamente as mulheres que tem um comportamento semelhante ao dos homens no que diz respeito ao ciúme físico que não aceita que ele dance com a amiga que não aceita que ele passe a noite fora e venha com a desculpa esfarrapada que tem um ciúme físico não quer que ele seja tocado por outra esta daí tem realmente hormônio masculino no nível intermediário entre as mulheres e os homens doutor Osinato o senhor estaria dizendo desculpe só mais que eu consegui que se nós fizéssemos nós poderíamos através de um controle ou uma dosagem hormonal controlar o nível de ciúme olha controlar o nível do ciúme sim se você der mais hormônio masculino a pessoa fica mais ciumenta o homem ele é ciumento em função do nível de testosterona dele o indivíduo tem testosterona alta ele é muito ciumento e quem é que tem testosterona alta é o homem jovem é o mais ciumento ah, já sabemos mulheres cuidado é o mais ciumento é o jovem ele não quer nem que um primo converse com a namorada dele se ela for dançar com o outro aquilo vai dar barulho então por que que a mulher é mais escandalosa quando está com ciúme a mulher faz e briga e chora e ai meu Deus o mundo acabou ela põe pra fora é difícil ela pôr pra dentro como o homem faz ele pra pôr pra fora ele vai matar ele vai fazer uma desgraça você lê o jornal e você vê que o comportamento da mulher quando tem ciúme é diferente do do homem ela não planeja a morte dele ela não quer que ele morra tá entendendo mas o homem não quer saber ele mata tá com a maior facilidade vocês assistem todos os dias vocês leem nos jornais que mulheres sofrem na mão dos homens são trucidadas simplesmente por causa do ciúme do parceiro e geralmente é um homem jovem o homem idoso ele já tem testosterona baixa ele já não reage da mesma maneira violenta que reage o jovem e no caso da mulher as mulheres que tem ovários policísticos que representam mais ou menos uns 20% da população feminina essas tem hormônio masculino bastante pra ter um ciúme parecido com o do homem um ciúme de macho quer dizer ela não é macho mas ela tem um ciúme de macho você já fez dosagem hormonal pra saber se você tá nesse tá vendo então fica uma dica pra você doutora Ossimar eu adoraria eu conversaria com o senhor o resto da minha vida você sabe né porque a sua sabedoria a pessoa que o senhor representa pra nós mulheres pra sociedade científica é uma coisa tão maravilhosa mas eu sei que tá todo mundo em casa querendo saber mais como controlar o seu ciúme o seu ciúme é ciúme de macho é ciúme de fêmea como que é o ciúme da fêmea então olha aqui ó o sexo do ciúme doutor Ossimar Coutinho e a minha plateia vai receber exemplares do livro desse médico desse cientista desse ser humano maravilhoso esse é pra mim muito obrigada então eu quero aqui tá autografado doutor tá autografado aí com a dedicatória oba tá com a dedicatória porque além de tudo é meu médico querido né muito obrigada opa pra bater ciúme tem que castrar os homens não fala essa doutor Ossimar senta por favor olha a dica do doutor Ossimar para acabar com o ciúme qual é a dica no caso dos homens a única maneira de acabar com o ciúme deles é castrando os homens adorei muito bem olha esse é o programa Márcia você pode acessar o portal do nosso programa pra saber mais inclusive sobre o assunto que nós conversamos aqui com o doutor Ossimar nessa tarde 48069 código Márcia dessa forma você vai acessar o programa e vai concorrer já sabe né 10 iPod um carro 0km e uma viagem para o Bandifolia 48069 o código é Márcia você tá com ciúme muito ciúme então acesse o portal do nosso programa e receba as mensagens que eu escrevi para você tchau meninas aprenderam sobre ciúme viu eu acho hormonal pra você olha eu fico por aqui sem ciúme de você que agora vai ficar com o campeão da notícia Brasil gente e não se esqueçam mexeu com você mexeu comigo Márcia você tá de brincadeira comigo você viu o que o Ovi falou ali tem que castrar os homens o Ovi tá de brincadeira me ajuda aí ô Márcia nós não queremos ter ciúme de ninguém não me ajuda aí olha com a graça de Deus e com a sua licença nós estamos começando o Brasil